Como será que estão os preços na Victoria's Secret mais barata de Orlando? Eu tô aqui na Outlet Premium da International Drive e eu vou fazer um tour atualizado do jeito que vocês gostam. Então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Touristor Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra gente fazer um tour em uma loja que é a favorita de vocês, gente. Não tem jeito, Victoria's Secret. E assim, eu tô na unidade do Outlet Premium da International Drive que é a loja de fato mais barata de todas. É aqui que você vai encontrar aquele precinho de Outlet, aqueles super descontos que a gente tanto ama. Então assim, ó, antes de eu entrar, é claro que eu vou pedir pra você fazer o quê? Você já sabe, né? Deixa o like aqui no vídeo, gente, que ajuda demais. Faz um tempo que a gente não grava aqui nessa loja, vocês pediram pra gente atualizar o tour, então eu tô aqui exatamente porque vocês pediram. Não esquece também de ser inscrito no canal porque a gente tem pelo menos o tour em uma loja por semana. Às vezes até mais. E se você for inscrito, você vai ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Então se inscreve aqui pra não perder. E agora, vamos lá, que eu tô ansiosa. Eu acho que hoje nem eu vou resistir, vou ter que fazer umas comprinhas. Essa daqui que é a loja, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem a localização, a Kipling tá bem ali do lado, ó. Então ela fica bem pertinho da Kipling. E essa loja é enorme. Então vamos ver o que a gente tem de bom aqui hoje. Primeira visão pra vocês. Olha aqui, ó. Essa é a primeira sala quando você entra por essa porta que eu entrei, né? E aqui é onde tem os cremes, perfumes e tudo mais. Depois, pra lá, a gente entra na parte de roupa. Então só pra vocês entenderem como funciona a logística. Aqui os perfumes estão R$24,99 e tem vários perfumes da Vitória, né? Esse aqui é o Fabulous, ele tá a 100 dólares. Esse outro aqui também. E lembrando que sempre tem o testezinho pra você não comprar o perfume no escuro, né? Pra você ver se de fato você gosta do cheiro. Então R$24,99 é o preço aqui de Outlet. E deixa eu ver aqui, ó. Ai, tá sem o preço da loja que eu queria mostrar quanto... Ah, tá aqui, ó. Custava antes R$80, caraca, um mega desconto. Nessa parte aqui, tudo tá custando, ó, R$6,99. E aqui tem creme, tem body splash. Só que é uma linha um pouco mais chiquezinha, assim, da Vitória. Um pouco mais fancy, como eles falam. Então tem algumas coisas que são ainda mais baratas, tá? Aqui, por exemplo, ó, já tá R$5,99, tá vendo? Então aqui já tá R$1 mais barato cada creme. E daí você tem que escolher de acordo com o cheirinho aí que você gosta. Tem vários tipos diferentes, mas normalmente ele é dividido por linhas. E também você consegue sentir o cheiro de tudo, tá? Ali eram os hidratantes, aqui já são mais os body splashes. Então aqui, ó, tá vendo? Então tem vários tipos diferentes. E vocês também perguntam sobre esses outros produtos assim, né? Sem ser aquele creme tradicional, mas mais assim, ó, nesse estilo. Esse aqui já é até um esfoliante pro corpo, é isso? Diferente. Também tá tudo R$5,99. Esse aqui também, ó, R$5,99. No paredão do fundo ficam aqueles cheiros mais tradicionais, tá? Do tipo, é, deixa eu ver aqui, ó. Tem aquele Purseduction. Esse aqui também, ó. Eita, que eu tenho que achar. Deixa eu localizar aqui, ó. Esse aqui, né, que é o Love Spell, que vocês amam. Esse aqui é o carro-chefe da Vitória. E daí eles acabam sendo um pouquinho mais caros. R$5 por R$40. E tem um limite de 30 unidades por pessoa, tá? E daí isso engloba, você pode misturar os outros cheiros. Ou você pode pegar em creme, em body splash, por aí vai. Então, R$5 por R$40. Outra coisa que vende aqui é bolsa. Por exemplo, essas aqui, ó, R$25. Então uma bolsa da Vitória Secrets por R$25, tá? Aqui também tem carteira. As carteiras estão R$19,90, ou seja, R$20, né? Também tem alguns modelinhos. Tem essa outra bolsa aqui da Pink, que tá R$20, ó. Tá vendo? Alguns outros modelos de umas bolsas que estão um pouquinho mais simples, né? Aqui também, gente, eles colocam sempre coisas assim, perto do caixa, com preço tipo mega promocional. Como é o caso dessa coberta aqui, ó. Que tá R$9,99. Muito, muito gostosa. Por R$10. Tem também essa Necessaire, que tá custando R$10 também. E o precinho do jeito que o brasileiro gosta é esse aqui, ó. R$2,99. Sempre onde fundo da loja. Eu canso de dar essa dica pra vocês. Independente da loja, o fundo sempre tem promoção. Então R$2,99 esse cheirinho. Tem todas essas opções aqui, tá? Você pode escolher de acordo com a sua preferência. Agora, como a gente tá no outono, tem bastante coisa de pumpkin, né? Que é de abóbora. Então, ó. Tudo R$2,99. Aqui também R$2,99. Esse aqui é um esfoliante, tá? Então tem esse cheirinho aqui, que é com ácido hialurônico. E tem esse outro aqui, que é de mel e ginger. Acho que é gengibre, se eu não tô enganada. Também tem mais algumas outras coisas aqui, ó. Creme e tudo mais. Mas é tudo nessa mesma faixa de preço. Não sai muito disso. Esse aqui é um óleo pro corpo. Interessante, né? Com de rosas e tal. R$5,99 também dá pra sentir. E aqui tudo dois, né, Gô? R$2,99. Vou destacar pra vocês que esse creme aqui, inclusive, Gô, acho que a gente vai levar um. Ele tá custando R$2,99. Ele é com ácido hialurônico e é muito bom. E a gente usa creme bastante em casa. Então acho que eu vou aproveitar e eu vou levar esse. E ele é a base de água. Então ele não é aquele creme que fica melado. Ele seca bem rápido. Por isso que eu gosto desse aqui. Outras coisinhas de R$2,99 são, por exemplo, essas coisinhas aqui, ó, pra bolsa de mão, sabe? Porque, pra quem não sabe, quando você vem no avião, na bolsa de mão não pode coisas com mais de 100ml. Então esse tipo de coisinha você pode levar na mala de mão. Se for maior, só na mala despachada, tá? Então é uma dica extra aí pra vocês também. Como eu já falei, né, os esfoliantes. Aqui, é o que que é isso, gente? É também pra passar no corpo, né? É um óleozinho, um cheirinho, algo assim, ó. De eucalipto esse. Esses kits aqui são sensacionais. Olha que coisa mais linda. Custando R$15. Vem esse, o esfoliante, o hidratante, a escovinha, né, pra esfoliar o corpo. E tem alguns cheiros diferentes também. Tem até esse aqui, ó, que é todo de mel, enfim. Sorry. Tem bastante coisa legal. Mais uma coisa que começou a ser vendido aqui na Outlet é vela. Antes não tinha muita vela aqui e agora as velas estão custando R$4,99. Eu acho que é um preço bom. Na semana de feriado eu vim aqui, elas estavam R$2,99. Mas mesmo assim eu acho que ainda tá valendo. Na loja, deixa eu ver se tem o preço cheio. Ah, não sei se eu vou conseguir encontrar agora. Mas devia ser uns R$20, R$25. É o que eu acredito. Mas as que eram R$2,99 eram essas menores. Eu não sei se acabou ou se elas estão em outro lugar. Vamos ver. Mas são bem cheirosas as velas daqui. E aqui tem uns perfumes numa embalagem menor. Se você não quer aquele grande lá da frente de 100ml, essa embalagem de 50ml tá custando R$15. Também eu achei bom, viu? Tudo que eu mostrei pra vocês foi na primeira sala. Agora a gente tá indo pra outra. Que daí vai começar a misturar um pouco mais. Ainda tem algumas coisas parecidas, mas por exemplo, aqui a gente já vê mais roupa. Tá vendo como a visão da loja é outra já, né? Esses casacos aqui, ó, bem de inverno, moletomzinho assim, né? Tem o aberto e não, por R$15. Essas roupas todas estão custando também R$15. Aqui tá R$9,99, na verdade. E aqui tá R$15. Aí tem o quê? Tem moletom, tem camiseta, tem calça de ginástica. Ó, olha aqui, ó. Um moletomzinho de manga curta. Moletom de manga longa, tipo aquele que aquela moça ali pegou. Enfim, aqui a camiseta. Deixa eu ver a camisetinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Basiquinha. Então tem bastante roupa aqui nessa loja da Vitória. E tem roupas tanto da Vitória, mas principalmente da Pink, que é uma marca também, uma linha da Vitória Secret, né? O Gu tá me ajudando aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, mas ele é um tie-dye, né? Também tá R$15. E puxa uma calça aí, Gu, só pro pessoal ver. Aqui, ó, só pra vocês terem uma noção de como é que elas são. Essa daqui é calça de moletom, né? Então, ó, bem padrãozinho, tá vendo? E R$15. Deixa eu ver se tinha preço de antes. Não, né? Será que dentro? Vamos ver. Aqui, ó, custava R$46. E agora tá R$15. Então, vale a pena. Aí você escolhe de acordo com a sua preferência. Essa daqui é leg, ó. Então essa daqui não é de moletom. Mas, enfim, tem vários tipos. Aqui a gente também consegue encontrar a Sutiã, que também tá custando R$15. E tem alguns tipos diferentes. Esses aqui, por exemplo, eles têm essa armação aqui. Tem esse ferro, né? E eles são mais molinhos aqui em cima. Mas dão uma sustentação boa. Então esse estilinho aqui tá R$15. Esse outro estilo aqui também, ó, tá R$15. Tá vendo? Que já tem uma sustentação maior aqui até na lateral. Mas também a gente vai chegar nos Sutiãs tradicionais. Depois eu já vou mostrar. Aqui tem um Sutiãs barra tops mais baratinhos, por R$10. Ó, assim, tá vendo? E sempre o tamanho na frente. Nesse caso, o XL, que é o GG. Deixa eu ver aqui, ó. O L, que é o G, né? Olha só esse top preto. Que legal, gente. Uma graça. Esse outro aqui de renda também amarelo. Hoje até que tá organizadinho, tô achando. Ó, esse aqui. Gente, esse aqui não é nenhum Sutiã. É um top mesmo pra usar normal, ó. Todo diferentinho. Interessante. Aí eu vou ver se tem alguma coisa no P. Peraí que eu vou procurar. Aqui já é calcinha por R$2,99. Ó, R$2,99. Mas aqui também é XL. Aqui é L. Então tem que procurar. E calcinha é isso aqui, ó. É essa montanha. E daí você tem que ver de acordo com a sua preferência. Tem que garimpar mesmo, tá? Ó, mas tem umas calcinhas tipo assim, ó. Tá vendo? Com Victoria's Secret aqui, ó. Então, item de renda, se você preferir. E assim vai, né? Fazer achadinhos. Cheguei na minha numeração e eu já amei esse top. Olha que lindo, Lu. R$9,99. Esse aqui é um top tipo de academia. Deixa eu ver quanto que ele custava. Vai. R$29,00. E agora tá R$10,00. Muito lindo. Tem esse tipo aqui, ó. Que ele não tem armação, ele não tem costura. Ele é super confortável. Ele veste muito bem. Também tá R$10,00. Deixa eu guardar ele aqui direitinho. Tem ainda esse azul aqui. Olha que lindo, gente. Todo de renda. Achei bonito esse aqui, viu? Por R$9,99, tá? Victoria's Secret. Eu acho que é um preço bom. Eu acho barato. Tem o amarelo. Aqui, ó. Também tipo top. Bem, tecido bem gostosinho. Geladinho. Esse outro aqui. Ai, esse tá lindo também de academia. Olha. Tem muita, muita opção hoje. Tá bem legal. Esse aqui todo de renda. Tem até... Mas ele vem até em cima, sabe? Ele é tipo um frente única. Aí assim, você vai procurando. Olha esse aqui, ó. Tipo um... Um marsala, assim. Não sei que cor é essa. É quase um roxo. Bem bonito. Só pra mostrar pra vocês que aqui tem mais roupas por R$9,99. Ó, tamanho M. Vu, vamos ver aqui, ó. Uma camisetinha dessas. Vixi, Gu já nem me seguiu, nem veio. Mas só pra mostrar pra vocês que tem bastante coisa, tá? Aqui, ó. Camisetinha, moletom. Aqui embaixo tem mais algumas coisas. Tem blusa manga longa também aqui, ó. Tá vendo? Chegamos no outro... Outra área. Outro setor. R$20,00 aqui. As camisolas. Tem a vermelha. Tem a branca. Tem a verde. Mas tudo mais ou menos no mesmo modelo, tá? Aqui a gente volta pro perfume que a gente já mostrou pra vocês lá no início. E aqui o que eu tinha falado. Achei, ó. As velhinhas por R$2,99. Então, manteve o mesmo preço que eu tinha visto aí faz, o que? Uma, duas semanas. Então, bem legal. Gu? Oi. Essa cheirosinha eu achei, ó. Vê. Bom, né? R$2,99. Tá bem barato. Se a gente comprar alguma coisa, eu vou levar umas velinhas. Deixa eu ver essa daqui. Ai, também gosto desse cheirinho Maui. Veja. Bom, né? Então, bem cheirosas as velas por R$2,99. Tá muito bom. E tem bastante. Ai, aqui tem esse kitzinho de R$9,99, que é o quê? Deixa eu dar uma olhada. É... Glóis, será? Lip Care. Tudo pra boca. É, né? É um tratamento pra boca. Interessante. Ai, tem um hidratante, um esfoliante, uma máscara. Legal. Tava de cabeça pra baixo, mas eu vou arrumar. R$10 esse kit. Aqui tem umas bolsinhas também por R$20. Essa aqui eu achei bem natalina. Mas tá fofa. E aqui a gente chega na parte que tá em queima de estoque, porque o verão tá acabando, né? Então, biquíni. Biquíni tá R$4,99 cada peça. Então, tem R$4,99 a parte de cima, como essa daqui, ó, bem fofa. E R$4,99 a parte de baixo. Então, você monta um biquíni aí por R$10, praticamente um conjunto, né? Mas a parte de baixo, vocês sabem que é sempre um pouquinho mais difícil de encontrar do nosso agrado. Mas se você der sorte, você pode achar. A parte de cima é mais fácil, eu acho. R$2,99 também alguns biquínis. Aí, provavelmente, são aqueles modelos que não saíram mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada. Mas é que, principalmente, aqui tá muito grande. Será que tem algum tamanho menor ou não? Deixa eu ver que tamanho é isso aqui. Nem achei, gente. Ó, mas esse aqui é melhorzinho, ó. Não é tão grandão. Quer dizer, o modelo dele é grande, né? Ele deve ser o quê? Um G, um GG? Deixa eu ver. Vou me ajudar a achar aqui o tamanho. Não achei tamanho disso, ó. É M. Nossa, mas achei tão grande pra ser um M. Não é? Ah, é G. Mas mesmo assim, eu achei grande. Mas enfim, ó. Ele é um modelinho que não é tão grandão na parte do bumbum, sabe? Aí, aqui também tem mais algumas opções. Aqui tem umas vendedoras. Aqui mais cremes do que eu já tinha mostrado. Deixa eu ver se no R$2,99 tem alguma coisa diferente. Não. Igual aquela parte que a gente já tinha visto lá no início. Uma coisa que eu não tinha visto ainda são os pijaminhas. Esses aqui estão R$30,00, mas olha a fofura, Gu. Ai, meu pai, derrubei tudo. Ó. Guarda esse aí. Esse aí é aquela camisola que a gente já tinha visto que tá R$19,00, eu acho. É uma camisola e uma calcinha. Bota aí. Deixa ele guardar. Pra ele segurar esse aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha que fofo o pijaminha. Tem um shortinho atrás, né? Ó que graça, gente. Esse aqui eu peguei do tamanho XXL, mas tem outros, tá? Deixa eu ver se eu encontro tipo um P pra mostrar pra vocês. Muito fofinho. Esse aqui também é XXL também. Aqui é, né? Ali do outro lado não. Ali do outro lado tem mais, ó. Vamos aqui do outro lado ver então. Ah, aqui. Ah, não é pijama daí? Deixa eu ver. Ah, mas esse aqui é um pijaminha de Natal, ó. E esse é um P. Tem um shortinho atrás também? Fofo. Ah, e tem um elásticozinho de cabelo junto. Quanto que custava só pra gente dar... Ai, tiraram o preço. Mas tá falando que é large esse. Não tem nada. P? Deixa eu ver esse aqui. Eita. Esse é P, ó. Esse rosinha é P. Vamos ver. Mas é mais basiquinho, eu achei, ó. Vira, deixa eu ver. Basiquinho. Não gostei muito. Já nessa última sala aqui é onde ficam os sutiãs mais estruturados. Sabe? Aquele sutiã, sutiã mesmo. E ele tá custando na faixa de 25 dólares. Aqui nos Estados Unidos são sempre dois tamanhos. Eu sempre falo isso. Um é o tamanho, a profundidade. O tamanho do seu peito de fato. E o outro, as suas costas. Porque às vezes você pode ter umas costas menor e ter mais peito. Ou você pode ter umas costas mais largas, mas fica sobrando no bojo, sabe? Então aqui você consegue comprar um sutiã certinho. Gabi, como é que eu faço pra saber o tamanho? Não sei. Não sei o meu até hoje. Mas é só você falar com uma vendedora aqui da Victoria's Secret que eles têm a fita métrica. E eles vão medir. E eles vão falar pra você, ó. O seu tamanho é, por exemplo, ali, ó. O 34D. O 34C. E assim vai. Aí você vai saber qual comprar. Mas de toda forma dá pra provar. Aqui nessa loja tem provador. Muita gente me pergunta isso. Esse aqui ele abre na frente, ó. Tá ali à direita, inclusive. Onde? Lá, lá no fim. Ah, lá. O provador é lá, ó. Lá atrás. A outra porta que eu falei que vocês podem entrar é essa aqui. Essa vem direto do estacionamento. Então se você entrar por essa porta, você vai encontrar o oposto do sentido que eu fiz, entendeu? Mas aqui também já tem, ó. Bastante roupa ainda. Tudo por R$9,99 aqui nessa parte. Vira só, Gabi, pra loja e mostra a quantidade de... Olha isso. Só pra vocês entenderem, essa sala que eu tô agora, tá? O tamanho. Olha isso. Caraca, é muita, muita coisa, ó. Top demais. Então tem muita coisa. É só você vir com paciência. Aqui tem alguns itens por R$24,00. Aqui R$14,00. Lá R$9,00 de novo. Então vai oscilando dentro dessa faixa de preço. Normalmente o mais caro realmente é R$25,00. Olha esses casacos por R$14,00. Muito barato. Os suitians mais estruturados aqui nessa parte do cantinho da loja estão R$9,99. Então é o que eu falo. Tem que procurar. Não tem jeito. Aqui também tem mais algumas coisas. São mais umas camisolas. Umas coisas assim, ó. R$15,00. Tipo um espartilho. Deixa eu ver se essa camisola... Ah, essa é fofinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Mas é grande também, eu acho. Ela tá até dobrada. Mas olha que linda. Ela é mais longa. Tá vendo? Bonita. Toda de seda. Bem legal, gente, ó. Bem bonito esse aqui. Pena que só tem XXL. E tá R$20,00, tá? Qual é a outra loja que tem da Victoria's Secret aqui em Orlando? Tem a loja no Florida Mall. No Millennia também, eu acho. E lá é muito mais completo. Só que, claro, que é preço de shopping daí, né? Não é preço de outlet. Então por isso que eu falo. Essa daqui é a mais barata de todas. Sem sombra de dúvidas. Olha, tem cinta. Cinta tá R$20,00 aqui, ó. Aí você tem que ir vindo pra explorar tudo, ó. R$14,99, R$9,99, ali tá R$9,99, R$9,99, e assim vai, gente. Gostei de uma coisa. Segura aqui, Igor. Olha esse hobby que fofo. Todo de cedinho é também uma graça. Tá R$20,00. Aí tem também mais espartilho, assim, aqui. É top, na verdade. Esse aqui, ó. É tipo um bode. Deixa eu ver o que mais que a gente acha aqui. É, tudo mais ou menos assim, tá? Aqui atrás tem a mesma coisa, basicamente. Ó. Tudo assim, ó. Esse aqui é um bode. Deixa eu ver. Esse aqui também é bode. Mas esse aqui é um tecidinho embaixo e a renda em cima. Ó, sutiãzinho todo de renda. Aqui é tudo R$20,00 nessas araras aqui do meio. Pelo menos hoje, né? Ali na frente tem mais, né? Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Tem um corcelê, ó. Um espartilho. Bonito esse. Legal. Aí aqui tem mais algumas coisas. Olha esse rosa. Pega esse rosa pra mim. Vamos ver se o Gustavo consegue. Parece que tá meio nosado aí. Ó. Tá vendo? A cor é um rosa bem chiclete, bem neonzão, assim. Legal. Aí aqui tem outro aqui, ó. Nem sei o que é isso. É tipo uma cinta? Vamos ver se não é agora. Não tô vendo. Não sei. Diferente não. Eu acho que esse é saia. Esse é de saia. Ó, esse é pra parte de baixo, que daí bota a cinta mesmo junto. E aí, o que que você achou? Ainda tá valendo a pena comprar os produtos da Vitória aqui em Orlando? Ou no Brasil já tá o mesmo preço? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Quanto que tá custando um creme, um perfume aí na sua cidade. E não esquece, gente, de ser inscrito aqui no canal. A gente tem três vídeos por semana, mais uma live. Pelo menos um desses vídeos é só em loja, mostrando os precinhos do jeito que vocês mais amam. Então se inscreve pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.